Quem são vocês? Conta para as pessoas. Rô, quem é você na fila do pão? Então, eu sou a Rossana e eu trabalho no Cicred, então, lidero o desenvolvimento de pessoas e estive à frente da implantação do ecossistema de aprendizagem, junto com a Nove. E, na verdade, estou aqui representando muitos colegas, porque, de fato, essa construção desse ecossistema foi feita a muitas mãos. E é um prazer estar aqui hoje, conversando com parceiros de longa data, que eu gosto muito, e falando de um tema que eu sou apaixonada, que é a aprendizagem. Thais. Maravilha. Bom, eu sou Thais, estou à frente do programa de evolução da Cultura Algar, do Grupo Algar, e uma apaixonada, eu acho que eu me descobri nessa nova jornada da cultura de aprendizagem, que eu sou uma apaixonada por aprendizagem, acho que eu já era uma autodirigida nata e nem sabia disso. Então, queria agradecer aqui, Conrado, Léo, toda a equipe, por essa oportunidade, que eu acho que é um presente para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada. Muito bom, gente. A Thais não é assim, não, viu? Está enganando. Que a boca está em chega, você vai ver. Gente, eu tenho um baita prazer estar do lado do Léo. Eu vou apresentar um pouco vocês, não sei se apresentar. O Léo é um baita empreendedor, acho que o melhor jeito de falar dele é isso. Ele é um baita empreendedor, mas é também um cara que veio da publicidade para a aprendizagem e traz uma provocação e um frescor. Super bacana. Léo, e é baterista. Tem isso também, né? Quem que é você? Super paizão. É, sou pai da Bia. E eu sou o Léo da UIS, né? Vocês estão ouvindo falar UIS aí algumas vezes durante o nosso evento. E a gente... Eu sou um cara, como o Conrado falou, da publicidade, um cara que acredita muito na aprendizagem e que acredita muito, só aproveitando que eu estava comentando com a Thais e com a Rô, a respeito de... Todo mundo está falando de começar pequeno. Eu sou um cara que principalmente acredita em pensar grande, começar pequeno e crescer rápido. Então, no dia a dia, o Léo, ele tem a honra de liderar um grupo de pessoas incríveis que estão assistindo a gente também e que faz isso o tempo todo, criando formas diferentes, junto com parceiros incríveis e clientes mais incríveis ainda, a gente vai criando junto a mudança, a transformação na aprendizagem. Boa. Tem uma característica importante de vocês duas e tem a ver com as empresas que vieram ontem antes. Ambev, Vale, Gerdau, são empresas com tradição em educação corporativa. Putz, se crede desde sempre, tem uma série de iniciativas, como cooperativa, tem muitas iniciativas focadas e pontuais. A Unilgar, uma das grandes referências de educação corporativa do Brasil e as duas empresas pararam no momento, há dois anos mais ou menos, e falaram assim, a gente precisa repensar. Eu queria entender este momento. Thais, por que a Unilgar falou a gente precisa se reinventar? Então, Conrado, a Unilgar, ela existe há 25 anos, então foi uma das pioneiras em universidade corporativa do Brasil. Então, uma referência em treinamento e desenvolvimento. a gente já tinha essa questão do aprendizado muito forte no nosso DNA. Mas, há dois anos, a gente sentiu uma forte necessidade de nos reposicionar enquanto educação corporativa, identificar novos papéis, repensar a nossa atuação no contexto do Grupo Algar e do mundo. Só que a gente não sabia como fazer. Então, foi um mega desafio, não foi fácil, porque a gente já tinha, então, construído um legado, uma história de sucesso, uma atuação de impacto. Só que não era o que gerava mais valor para os nossos negócios. Então, realmente, a gente teve que parar para pensar, falar, putz, então, qual vai ser agora a nossa atuação, o nosso futuro, o que nós vamos fazer? Então, a partir daí, juntos com a ANOV, a gente redefiniu o nosso papel, repactuamos a governança de todos os nossos processos de aprendizagem e desenvolvimento, desenhamos a nossa narrativa de aprendizagem, fizemos um belíssimo plano de ação com diversas iniciativas, artefatos, rituais, que nos ajudaram a desdobrar e suportar toda essa estratégia. Vou dar uma provocada. Você falou uma frase que parece que é muito tranquila, que é assim, não, nós não viamos, os negócios não viam valores, mas... era uma situação que tinha um pouco de tensão, às vezes, não tinha? Muita, muita tensão, Conrado. A gente sabia que a gente precisava de mudar, transformar o nosso papel, a nossa atuação, a gente não sabia como, ao mesmo tempo, tinha aquela pressão, nossa, qual vai ser o futuro da União Algar, será que faz sentido a gente ter uma, a empresa ter uma universidade corporativa ou não, papéis que, às vezes, tinham um sombreamento com as empresas também. Então, foi, assim, bem desafiador para a gente. E eu confesso... Não, aí eu deixo para te responder depois. Na verdade, as perguntas são meio combinadas, a gente muda tudo, mas tem até um combinadinho aqui. Tem uma coisa que é importante para entender o contexto e aí, vou fazer a mesma pergunta para você, porque é parecido. E muitos de vocês de grandes empresas devem enfrentar isso. A universidade corporativa ou o corporativo tem um papel, mas as áreas têm iniciativas pontuais. E coordenar isso é a dificuldade. No Cicred, a gente tem um desafio maior, porque a essência do cooperativismo é a autonomia. Como é que foi também esse momento de começar a mudança? Vou contar um pouquinho de por que a gente fez esse movimento também depois desse desafio das diferentes regiões, necessidades e adaptações locais. Então, assim como a Thais falou, para a gente também foi um movimento de a gente estar passando por muitas transformações, tanto a nível de mercado, contexto de mundo, a gente estava pandemia da noite para o dia, não sabíamos mais, não tínhamos mais respostas para tudo. Tínhamos questões também do nosso mercado, então, Banco Central exigindo PIX, Open Finance, então, a gente teve que mudar algumas questões do nosso modelo de negócio muito rápido. E a gente já tinha, assim como a Algar, uma aprendizagem, uma estratégia de aprendizagem muito consolidada, mas a gente viu que, para esses desafios, para esse contexto e momento de mundo que a gente estava vivendo, só o aprendizado formal que a gente tinha e mais hétero dirigido não seria suficiente. A gente precisava ter uma aprendizagem que nos facilitasse gerar soluções mais rápidas, que a gente pudesse ter mais inovação, então, a gente precisava levar a aprendizagem para ela permear toda a organização. E acho que é legal que a gente começou, Conrado, sem saber que a gente ia construir um ecossistema. Quando a gente se propõe a cocriar, e acho que isso responde um pouco da tua segunda pergunta ali, quando a gente se propõe a cocriar, a gente não sabe exatamente o que vai sair do outro lado, mas a gente começa com a necessidade do aprendiz, dos colaboradores, das áreas e tudo mais. Então, a gente foi construindo isso para poder responder a esses desafios. Então, acho que a cocriação é uma das bases super importantes para isso, para lidar com esse contexto de modelo de negócio, onde a gente tem autonomia de mais de 100 cooperativas que fazem seus programas locais também. Então, acho que a base é a cocriação. Quando a gente cocria algo juntos, que faz sentido para todo mundo, facilita lidar com esse contexto de diferentes realidades. eu vou daqui a pouco provocar um pouco essa cocriação que foi desafiadora no processo. Eu quero falar sobre engajamento daqui a pouco e, Léo, antes de você fazer a pergunta, eu queria lembrar, quando a gente começou, estava eu, a Carol, aí a Thaís, a Carol estava junto com a Thaís na Unialgar, a gente teve uma conversa muito aberta, eu falei, qual que é o objetivo do projeto? Salvar a Unialgar ou verificar se tem espaço para ela em um grupo? E eu acho que essa coragem e a conversa foi verificar que espaço tem. Essa coragem vocês têm que ter para cada iniciativa. Faz sentido ter essa estrutura corporativa? Eu brinco, se você está em PDL, Programa de Desenvolvimento de Liderança, com um número para, PDL 12, ele só está lá porque teve 11. Então, eu lembro dessa conversa e teve um olhar até no time, e falei assim, bom, mas o que a gente faria com esse time se a Unialgar não existisse? E foi muito legal porque a gente passou por esse processo. para mim foi muito forte e mostrou coragem e vulnerabilidade. Falei assim, não, a gente vai repensar de verdade. E eu acho também que tem uma questão também, o Conrado, do próprio desapego, desapego do passado, porque a gente também enfrentou esse desafio, você puxava muita gente porque a gente tem aquela tentação de voltar para o nosso mindset antigo e falava, não, peraí, não, não vamos, não vamos voltar. E eu lembro que você sempre estava puxando a gente para esse novo espaço, para esse novo lugar. Então, de fato, esse foi um grande desafio mesmo. E aí, Conrado, puxando, porque assim, nós estamos com duas corajosas aqui que estão puxando esse movimento. E dois malucos. E dois malucos. Dá para formar uma banda, duas corajosas e dois malucos formam uma banda. Mas, o que todo mundo está ouvindo e pensando nessa hora é que você tem um lugar quentinho que é aquele de onde você veio, aquele conforto que você sempre viveu. E aí, você explicou a mudança, o Conrado trouxe o contexto de que vocês queriam ver esse espaço, mas o que se transformou a Universidade Corporativa hoje, se é que você ainda chama assim, a Universidade Corporativa, porque tinha 25 anos. Se fosse falar em consolidação, 25 anos é um número que consolida muita coisa. E o que você olhou ali, o que se transformou hoje na prática, em ações, e o que as pessoas que estão nos acompanhando querem saber? Como é que vai acontecer com a minha Universidade Corporativa se eu entrar num movimento desse de transformação? Maravilha. Então, o nosso propósito hoje é consolidar um mindset de aprendizagem, fomentar esses ambientes que estimulam o desenvolvimento, ser uma organização que aprende e reaprende continuamente, acelerando o reskilling e o upskilling. Então, a gente passou a atuar, a partir daí, como um hub de aprendizagem, fomentando, sendo um catalisador dessas iniciativas de aprendizagem, eu acho que trazendo muito o papel da liderança, reforçando todas essas iniciativas, trazendo muita, como que eu poderia falar, promovendo muita curadoria, muito compartilhamento entre as empresas, benchmarking, e, principalmente, o aprendizado informal, para que isso ocorra o tempo todo, em todo lugar, inclusive no trabalho. Porque a gente teve vários desafios, eu acho que um deles foi a própria mudança de mindset da Unelgar, o outro foi a mudança de mindset dos nossos executivos, porque eles estavam acostumados com aquela atuação da Unelgar antiga, em trazer o PDI pronto, as trilhas de formação, os treinamentos que eles tinham que fazer, e um outro ponto que era a falta de tempo e agenda para que esse aprendizado acontecesse o tempo todo. E aí eu acho que a gente começou com o pé direito, com uma campanha, toda baseada na competência Aprender, Aprender. Então, a gente trouxe o que, como, quando e onde é possível aprender, os conceitos de lifelong e life-wide, é o papel da liderança, do aprendiz intencional, então, ou seja, foram quatro meses, e esse processo hoje faz parte da nossa ação de desenvolvimento, do nosso onboarding. Então, e também a gente trouxe um conceito, eu até trouxe um slide, se os meninos puderem colocar. Pode colocar, Doug. A gente trouxe o conceito do CEP mais R como a nossa estratégia de aprendizagem. Então, diversas ações e o CEP mais R, não sei se o Conrado já falou, mas eu vou explicar daquelas, né? Vai lá, vai lá. Mentira, mentira, estou brincando. Não, eu canso de falar, eu canso de explicar aqui a aprendizagem, a explicação na frente dele, pode ficar à vontade. Isso não é meu. Isso é um conceito do Conrado e do Alex. Não, você vai explicar e eu vou falar o que a gente fez. Gente, o CEP mais R é conteúdo, experiência, pessoas e redes. São quatro formas, quatro fontes de aprendizado. Feito um papo meu com o Alex Bretas. Esse slide é do MOL, até é um baita trabalho que ele fez. E é para a gente não sair só de conteúdo. A gente acha que a alternativa que a gente tem para conteúdo em treinamento, muitas vezes, é entretenimento. Que pode ter a ver com aprendizado ou pode não ter a ver com aprendizado. E o CEP mais R é isso. O conteúdo continua sendo relevante, a gente precisa, experiências formais e informais, pessoas, essa principal fonte de aprendizado, e criar pequenas e grandes redes de aprendizado. Como é que você usou isso daí? Não, então, e aí a gente usa o CEP mais R como estratégia nossa de aprendizagem. Então, a gente revisitou todas as nossas ações de desenvolvimento, então, o programa de potencial assessor, mentoria, o PDI, as comunidades de aprendizagem. Então, estão todas conectadas nesse framework aqui. E foi super bacana, a gente fez algumas ações, por exemplo, o Roadshow de carreira. O Roadshow de carreira é um movimento que a gente fez na organização toda, trazendo muito essa responsabilidade, o protagonismo das pessoas com relação à sua carreira, ao seu desenvolvimento. Então, foram várias rodadas, e aí depois a gente passou pela avaliação de performance, pela calibragem, e culminou lá no PDI, que é o programa, não, que é o Percurso de Desenvolvimento Infinito, que a gente revisitou também o nosso PDI. Então, são várias ações que, igual o Conrado falou, a gente tem que começar simples, então, a gente foi revisitando todos os nossos processos. Tem também uma outra ação super legal, que é o Conexões e Aprendizagem, onde todo executivo nosso, que vai fazer qualquer formação, qualquer participação em congresso, benchmark, ele tem que voltar para casa e compartilhar esse aprendizado conosco. Então, eles já ficam loucos, eles já saem, o último que a gente fez foi um evento que aconteceu em Barcelona, o maior feira do varejo, e os executivos já estavam doidos para voltar e compartilhar, e foi super legal, só porque a gente fez um convite, foi um convite mesmo aberto, então, não foi um bloqueio de agenda, e, para nossa surpresa, tivemos mais de 480 pessoas ali assistindo. Eu falei, putz, olha que bacana, a gente não bloqueou a agenda de ninguém e apareceu essa galera toda. Então, eu acho que são esses movimentos, essas ações que ajudam a gente a consolidar esse mindset. A gente vai voltar nas 480 daqui a pouco, porque o indicador foi uma pergunta. Agora, Rô? Peraí que eu já quero fazer um benchmark enquanto a Thais. Gente, isso é uma coisa que eu acho, e a gente está tentando fomentar, e é um grupo aberto, a gente vai falar daqui a pouco. Vocês precisam trocar, porque são as pequenas coisas, mas vem um insight, absolutamente nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas tudo a ver, porque é do acumulado do encontro. A gente fala muito da importância, ela fala, não, precisamos testar, e testar rápido, simples. A coisa é, quando a gente não testa rápido e de maneira simples, e quando a gente vai lá e faz um programa, a gente se compromete com o sucesso. E daí a gente faz qualquer coisa para aquilo dar certo, funcionando ou não. Quando a gente começa, vamos ver se funciona, atrás de uma pessoa, funcionou, quando chega nos 480, fica mais fácil. Agora, Rô, eu queria te puxar em relação a esse negócio do ecossistema. Como a Rô falou, quando a gente começou, a gente não sabia que ia ser um ecossistema ou não. A gente parte do seguinte ponto de vista, que é um olhar da McKinsey clássico, você tem três modelos de educação corporativa, centralizado, descentralizado e híbrido. Centralizado, tudo é uma entidade que manda, descentralizado, cada um cuida, híbrido é o tradicional, temas corporativos. Mas, no nosso projeto, era mais complexo ali e foi o primeiro projeto que a gente fez e, a partir de agora, praticamente todos têm esse olhar de ecossistema. Conta um pouco desse caminho e se tem uns slides lindos também do antes e depois. Então, primeiro que, quando a gente começou o trabalho, o Conrado vinha com esses conceitos e a gente estava com o mindset muito de não, vamos revitalizar a plataforma, as jornadas e tal. E, ao longo do processo, a gente foi se dando conta da oportunidade que a gente tinha na mão. Então, acho que a gente começou esse ecossistema, acho que premissas importantes que têm a ver com a nossa cultura e com o nosso modelo de negócio. O nosso ecossistema é uma interação de muitas partes que compõem esse ecossistema. Então, a gente tem as cooperativas com seus programas locais, tem as iniciativas sistêmicas. Então, a gente tem uma interdependência, a gente tem muita troca, muita colaboração. Então, esse modelo nasceu para atender a essa premissa. E também para estimular que a gente tenha aprendizagem formal, informal, heterodirigida e autodirigida. Então, acho que essas são as principais premissas. É o conjunto de todos esses elementos interagindo entre si para fazer com que a organização aprenda o tempo todo, se adapte e responda aos desafios. Seria um desafio porque a estrutura do Cicred, as cooperativas se organizam em centrais, o que dá um poder ainda maior para um grupo de pessoas. E você, neste caminho, o tempo todo foi trazendo... Porque cocriação é uma palavra da moda e que, às vezes, pode parecer uma hora e meia no Zoom com mural. Foi longíssimo disso. Como é que foi o engajamento? E já aproveita para mostrar o teu depar. Então, a gente tinha um bom momento para fazer essa construção. A gente tinha muitas centrais e cooperativas engajadas com esse tema e a gente tem algo que nos une como sistema. Então, a gente foi partindo daquilo que é convergente, que fazia sentido para todos. E aí, eu trouxe dois slides para mostrar, evidenciar um pouquinho para quem está nos assistindo, como é que era a aprendizagem antes do ecossistema, onde é que ela estava concentrada e hoje em quais espaços que ela está. Então, a gente tinha ali essa matriz que o Conrado já citou ali. Então, a gente concentrava a maior parte dos nossos esforços em educação nos programas de desenvolvimento, na atuação das lideranças, na área de gestão de pessoas, na nossa plataforma, que era o Cicrede Aprende, que está mais ali no cantinho, e uma vez ou outra a gente estimulava outras formas de aprender. E aí, pode passar para o segundo slide para a gente mostrar um pouquinho que espaços que a gente está ocupando agora. Então, aqui a gente tem, por exemplo, lá em cima no informal, ali no informal e no autodirigido, a gente tem o Compartilha E. O Compartilha E é um programa muito simples, que a gente criou um método, uma metodologia para que as pessoas possam trocar boas práticas entre si. Então, a gente fala que como nós temos 105 cooperativas, a gente, às vezes, vai fazer benchmarking não externo, às vezes interno, porque tem muitas boas práticas. Então, a gente criou uma metodologia e esse Compartilha E, acho que é legal também da gente falar que a gente já nem sabe mais quantas edições tem, onde está acontecendo, quem está conduzindo, porque eu acho que a cultura de aprendizagem... E está tudo bem, porque a cultura de aprendizagem é sobre isso. Nem tudo tem que passar pela nossa mão. E acho que também essa é uma provocação que a gente se faz enquanto time de aprendizagem, de entender que o nosso papel muda, porque a gente está falando também de um contexto onde a gente contrata 12 mil... A gente contratou 12 mil pessoas no último ano. Se a gente quiser estar em tudo, a gente não vai dar conta. Então, a gente cria espaços de intervenção para que essa aprendizagem aconteça. Então, a gente segue investindo nos treinamentos presenciais, nas nossas formações, mas a gente ocupou todos esses outros espaços que estão ali. O Ignite, que é aquele mais abaixo que está ali também, ele é um programa onde a gente trabalhou com os profissionais de aprendizagem corporativa para a gente poder aprender juntos, porque a gente também não tinha todas as respostas, de como é que a gente faria aqueles valores do nosso ecossistema irem para a prática. Ou seja, como é que eu considerava e entregava o aprendizado em rede quando eu estou desenvolvendo uma nova iniciativa. Então, a gente trabalhou muito também com a nossa atuação daqui para frente. Deixa eu aproveitar para continuar com a Roco aqui um segundinho, porque coloca para a gente no chat, você que está assistindo, qual é o tamanho do seu borde de diretores? Quantas pessoas você tem que reportar ali ou são reportes, recebem antes do CEO e tudo mais? E aí, enquanto você coloca que são muito corajosas mesmo e eu queria motivar quem está nos ouvindo, porque a Rô vai responder quantos presidentes, quantas cabeças ela teve que convencer, porque às vezes a gente acha, não é, Conrado? Que, olha, vai ser fácil ou às vezes está achando que não vai ser fácil, mas eu queria mostrar que a Rô respondesse para a gente falando de complexidade, falando do tamanho que é um projeto com esse, mas falando que é possível, principalmente, porque ela mostrou quem vê prontinho acha que foi da noite para o dia, mas como é que foi isso? E principalmente por se tratar de um setor regulado, cooperativista, um setor que tem fortes premissas para o aprendizado, mas como é que foi o desafio? Você vai, começa respondendo aqui, porque o pessoal agora vai estar botando aqui, está descendo no chat, o pessoal que está acompanhando o chat vai ficar maluco de tanta mensagem, quantos diretores têm? Quantos líderes de primeiro nível você teve que convencer? Então, acho que eu vou dar uma esperança para quem está achando que é difícil aí. O Cicred, então, ele é composto por 105 cooperativas, cinco centrais, que são as regionais, e o centro administrativo, que é onde eu atuo. E cada uma dessas entidades tem o seu presidente, o seu diretor executivo, o seu conselho, a sua área de gestão de pessoas. Então, de fato, quando a gente começou essa construção, a gente teve que ter o patrocínio e a aprovação de todos esses 105 presidentes de cooperativas. Há esperança, pessoal, há esperança. Qual o segredo? Porque a Thais também teve, a Unialgara tem unidade de negócio muito independente. Qual o segredo de trazer as pessoas para junto em um projeto dessa complexidade? Eu acho que, assim, a base é a cocriação. Quando a gente quer desenhar um modelo que atenda a toda essa complexidade que a gente tem, é trazer as pessoas para junto e a gente parte de uma premissa daquilo que faz realmente sentido para todos. Mas, depois, no engajamento, é superimportante também a gente mostrar o que é valor para cada público, a gente poder comunicar o valor correto para cada público. Então, para presidentes, diretores, a gente mostra que a aprendizagem é um catalisador para o negócio. Então, ela está a serviço da estratégia. Então, a gente vai por essa linha para explicar, justificar o porquê. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente mostra todos esses desafios que a gente tem e o quanto que isso vai nos ajudar. Não vai tirar o nosso papel. Pelo contrário, vai ampliar o nosso papel e fazer com que a gente tenha vários parceiros de diversas áreas que não são de aprendizagem. Então, a gente começa a comunicar o que é valor para cada um e engajar as pessoas para que faça essa transformação acontecer. E você, Thais? Porque, antes de você falar, até, gente, eu estava nos projetos. Eu vivi as coisas que a gente não vai falar aqui, mas eu vivi, mais ainda, as mudanças de postura das pessoas ao longo do processo. Como é que foi, na Algar, esse engajamento? Então, lá na Algar, não foi muito diferente. a gente passou por esse mesmo processo. Eu acho que começar esse movimento, de fato, cocriando com todos os nossos principais stakeholders, é, de fato, o caminho. E a gente tinha, e a gente tem um desafio que são negócios diferentes lá dentro do Grupo Algar. Então, trazer a realidade, a estratégia de cada uma delas para ver o que faz sentido, o que não faz. E o Conrado participou, você falou lá, né, daquela reunião que, putz, foi... É, tem uma reunião que a gente parou a reunião e foi muito legal. A reunião estava dura, estava difícil, erro da consultoria, no desenho, na condução, mas foi legal que a Thaís e a Carol levantaram a mão e falaram assim, gente, a gente não vai ficar mais uma hora aqui se essa reunião não está rolando. Vamos parar, desculpa pelo tempo de vocês e a gente volta. Então, tem uma coisa que o tempo todo, eu sinto vocês, trazer a verdade para cima. É. E eu acho que tem um ponto também, Conrado, de conectar com o negócio, eu acho que fazer sentido para eles e a gente mostrar que, de fato, é através da aprendizagem que a gente vai melhorar a performance das pessoas, é através da aprendizagem que a gente vai inovar, que a gente vai conseguir criar soluções novas, enfim, trazer resultados para o negócio. Então, eu acho que esse, de fato, foi o nosso desafio lá na UGAR também. Vou fazer uma última pergunta para vocês dois, a pergunta que veio da, mistura um pouco da Silvana e de outras pessoas, sobre aprendizado informal. Ela perguntou de indicadores, que eu sei que é difícil, mas ela fez uma segunda pergunta, que é, como é que as pessoas estão percebendo, as empresas estão reconhecendo o aprendizado informal? Sei que uma ferramenta que vocês duas usam, como é que está lá? Lá na UGAR, a gente está fazendo diversas ações para fortalecer, principalmente, o aprendizado informal. Então, eu acho que esses artefatos, esses rituais, eles ajudam a gente bastante a tangibilizar. A gente criou mini desafios, vou dar um exemplo de um desafio que a gente criou, super simples, fácil, que era a galera postar nas redes sociais uma foto de um momento de aprendizado ali no dia a dia. Foi super bacana, e aí a gente sorteou o seu livro, lá, viu, Conrado? E foi super bacana, que gerou várias iniciativas, e aí as pessoas começam a entender, ah, então isso é aprendizado informal, ah, então eu estou aqui nesse projeto, ou nessa conversa que a gente está aqui, a gente está aprendendo. É quase uma alfabetização, não é? É, e muito reconhecimento, então a gente trabalha lá com diversas ações para reconhecer todo esse movimento, a gente gravou um documentário lá com o nosso presidente de honra, foi um chamado, o documentário chamava Eterno Aprendiz, e o doutor Luiz, de fato, é uma, já um senhor de 86 anos, mas super presente, super atuante, participa de todas as nossas ações de desenvolvimento, treinamento, enfim, e ele gravou esse documentário todo no metaverso, muito compartilhando, nessa história dele de como que ele aprende, como que ele compartilha, ele contou de várias viagens que ele fez, então acho que a gente consegue tangibilizar e traz esse exemplo de liderança, esse exemplo de cultura de aprendizagem para a prática. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu quero levantar uma bola para o Léo, isso aqui é um momento de rabar, porque, gente, a loucura, quem propôs a loucura foi a Luiz, e a Luiz faz um bicho que se chama Learning Campaign, em 30 segundos, o que é a Learning Campaign e por que ele é relevante para o processo? As pessoas ficam em dúvida de engajamento e, olha, eu preciso engajar as pessoas do treinamento, e também tem outro problema que quando o seu colaborador, a pessoa associada, no caso da Algar, chega em casa, ele está vendo Netflix, ele está vendo YouTube, e aí não adianta a gente achar que um treinamento tradicional, convencional, vai convencer, e tem essa mudança, essa alfabetização, então a gente precisa trazer uma realidade e as campanhas, elas ajudam a distribuir dentro de um espaço de tempo e fracionar, autodirigido, num espaço onde as pessoas são conscientizadas pela comunicação sobre isso. Sobre o doutor Luiz, foi muito interessante, ele falou assim, olha, ele é um senhor, e eu conto essa história para todo mundo que eu vejo, que com 85 anos, dia, cadê o doutor Luiz? Sumiu! Foram ver, ele estava lá na Singularity, sentadinho, aprendendo sobre tecnologias exponenciais com 85 anos de idade. Então, a Algar, não é que quer dizer que não foi mais fácil para Algar, é uma privilegiada por ter um herói organizacional que é autoaprendiz, que acredita na aprendizagem, e a gente, o que que fez? A gente materializou, porque a gente tem que documentar, ele tem que contar como ele aprende, como é que ele pensa, a gente tem que trazer referências deles para inspirar as pessoas. Esse foi um pedaço das campanhas que a Algar tem produzido, e isso tem ajudado muito a fazer essa mudança de chave. Boa. Rui, e você? Então, a gente, eu diria que a gente está iniciando muito ainda nesse aprendizado informal, e a gente tem coisas que a gente ainda não consegue mensurar, então, acho que isso também é algo para confortar quem está nos assistindo, que a gente não tem respostas para tudo. mas uma das iniciativas que a gente teve, é a gente começou a fazer uma curadoria, que é o ecossistema indica, de eventos e ações que estão acontecendo que têm a ver com o nosso negócio. E aí, quando a gente lançou o primeiro, e era autodirigido, se inscrevia quem queria, a gente voltou e viu que tinha pouquíssimas inscrições. E aí o time estava chateado, pô, olha aqui, sei lá, 100 inscrições, de 38 mil colaboradores. E aí eu falei, gente, vamos pensar pelo outro lado, a gente tem 100 pessoas que olharam para isso e disseram, nossa, isso faz sentido para a minha jornada, para a minha carreira, para o meu momento. E a pessoa foi lá e fez. Então, acho que é menos sobre escala, volume e o que faz sentido para cada um. Então, a gente vinha, por exemplo, de trilhas, que tinha o mesmo cargo, tem que fazer tal trilha. Mas eu tenho uma jornada diferente do Léo, mesmo se a gente tiver o mesmo cargo, pode ser que eu vivi experiências que ele não viveu e vice-versa. Então, a gente está olhando mais para o indivíduo, para a personalização e acho que é esse olhar, saber que no começo algumas ações a gente não vai ter como medir ainda, porque também não é no curto prazo, às vezes mudança de comportamento, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas a gente dá pequenos passos, começar pequeno, como vocês nos falavam bastante. A gente sempre queria fazer algo megalomaníaco pela estrutura que a gente tem, pelo tamanho que a gente tem, mas a gente começar a testar, testar pequeno, pilotar, ver o que faz sentido, continuar ou parar e assim mesmo tirando o mundo. Eu quero aproveitar, o Thaís, eu vi o microfone, não sei o que você vai falar, já vou deixar você falar. A gente estourou o tempo, mas eu vou deixar mais um pouquinho, dois minutinhos mais. Eu queria trazer de novo esse conceito da poli-direção e até quando eu vi o quadrante ali. O que a gente está falando? Que a gente tem que criar um espaço onde as pessoas aceitem nossos convites. Porque a direção, de novo, é a base, ele é a condição fundamental. Talvez não seja o suficiente para o aprendizado corporativo, mas é fundamental. Parte muito da você construir e você ter escolha e ter um foco muito grande nessa necessidade de autonomia. Mas a cultura tem que criar um espaço onde os convites são aceitos também. Porque às vezes o desafio corporativo não foi percebido pelas pessoas ainda e a gente precisa ter essa conversa. É aí que tem esse olhar que ele é amplo, que a gente vai ter locais diferentes, o formal e informal trabalhando, mas vai ter esse ambiente onde vai ser putz, eu não sei muito bem o que é, mas eu confio no que o ecossistema está fazendo. E eu vou lá ver. E daí pode ser que eu não goste ou não goste, mas esse espaço de conversa é fundamental. Para acabar, além de agradecer demais vocês aqui, eu sei que vocês duas tiveram que fazer quase uma formação, mas um upskilling, reskilling pessoal. Como é que foi esse processo de mudança de colocar quase um novo óculos? Rô, começa você. Isso é difícil, hein? Eu acho que a gente foi, durante o projeto, eu fui me conscientizando e entendendo do que a gente estava falando. E, a partir disso, essa mudança de mindset, de entender que a gente não vai ter controle de tudo, que a gente não precisa estar em tudo. Eu acho que isso... A gente foi trabalhando, né? Então, ou as áreas, às vezes, achando que, ah, mas então quer dizer que tu vai vir aqui e vai entregar esse ritual e vai sair, a gente vai ter que fazer o teu trabalho? Não, a gente está dando mais autonomia para as pessoas, né? Então, eu acho que é, a gente vem se trabalhando, acho que algo que me ajudou bastante foi a própria formação, né? Que a gente fez o Academy, que a gente foi aprendendo como é que a gente cria esses rituais, esses artefatos, esses espaços de intervenção, qual que é o papel da liderança, qual que é o papel de GP, como é que a gente usa, né? Tudo isso a nosso favor. E eu acho que é um aprendizado infinito, como tu fala, né? Um aprendizado contínuo que a gente tem que estar sempre se desenvolvendo, né? Boa. Thais, que é a rainha do Resquilinha Psiquilinha. Conta o que você está fazendo. Nossa, Conrado, foi um mega desafio também, porque tudo era muito novo para mim. A Thais é de cultura, gente, né? É, eu sou responsável pelo Programa de Evolução Cultural. E tudo era muito novo para mim, né? E eu falei, putz, por onde começar, como começar, onde que eu vou procurar as minhas fontes de aprendizado, né? Materiais, pessoas, enfim. E aí, começamos com a formação do Contra to Culture. Inclusive, eu queria falar que, a partir do Contra to Culture, né? Bem no comecinho, quando a gente estava estartando todo o nosso processo, eu fiz um movimento chamado Inspira Cultura. Isso foi demais. Não, foi fantástico. E, assim, precisa de coragem, viu, Conrado? Assim, e cara de pau, eu acho também muito. Isso é bom nos dois. É, eu acho que eu desenvolvi tanta essa habilidade que hoje eu chego, chamo todo mundo no LinkedIn, pode ser um presidente, pode ser qualquer um. Eu vou chamando todo mundo, assim. E aí, eu catei a galera que estava lá no... As colegas de turma. Os colegas de turma. É, que já estavam vivenciando esse processo, que já estavam mais maduros que a gente. E aí, eu trouxe eles para compartilhar com a gente as melhores práticas, os desafios, como que eles estavam conectando isso com as lideranças, com os resultados, com o negócio do dia a dia, né? E foi super bacana, porque esse momento incentivou muita gente. Eu acho que inspirou e trouxe muita coragem para a gente falar assim, putz, estamos no caminho certo, é esse, não tem volta. E vou te falar, custo zero, tá? É isso, gente. Foi zero. E quero homenagem ao Alex, que você mergulhou no mall, que também ajudou muito. Nossa, o mall, gente, o mall para mim foi um divisor de águas, assim, né? Na minha vida, eu acho que pessoal e profissional, aprendi muito. No começo, eu achava que aquilo era uma loucura. Eu falava, gente, esse espaço não é para mim. Não, eu falava, gente, esse espaço não é para mim. Mas aí, depois, eu fui entendendo o que era essa questão de autodirigido, eu fui vivenciando o que é participar de uma comunidade de aprendizagem. Eu falava, gente, o pessoal não tem nada a ver com o que eu faço aqui, o que eu vou aprender aqui. Putz, aprendi. E continua aprendendo. Muito, muito. Que bacana. Fantástico. E Conrado, ela falou do Inspira Cultura, e a gente estava conversando antes aqui, que esse, o Festival Contra o Two Culture, está sendo o Inspira Cultura de várias pessoas. Então, tipo, você já está participando de um Inspira Cultura, no modelo da Thaís. Gente, estamos estouradésimo aqui. Queria agradecer demais vocês. Agradecer e pedir desculpa, porque vocês vão receber um monte de mensagens no LinkedIn, o pessoal que teve ontem de Vendmark, ainda bem que vocês têm time. Léo, obrigado demais. Queria agradecer você, tudo o que você fez, enfim, nossa parceria eterna. Daqui a pouco a gente volta aqui.